Opa, e aí galera, beleza? Mel aqui e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade à série da Jornada do Manjaro e agora realmente nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer a instalação do sistema operacional Como eu falei no vídeo anterior, eu vou fazer... a Jornada do Manjaro vai ser... vai funcionar ao lado do Linux não, do Windows, ou seja, então eu estou começando aqui do Windows para mostrar os passos que vocês vão ter que fazer para vocês terem tanto o Windows quanto o Linux funcionando juntos, né? Então vamos lá A primeira coisa que vocês precisam pegar é a ISO do Manjaro ISO é basicamente um... é uma imagem que é gravada num... antigamente, tanto que o símbolo do ISO é um CD porque era gravado em CD e aí você pode gravar em pendrive agora, né? O Windows 10 ele já vem com sistemas que você pode dar dois cliques aqui e ele vai abrir a pasta Então... mas assim, o ISO é o padrão de... quando você vai baixar algo, por exemplo, no sistema operacional, né? Existe a ISO do Windows 10, a ISO do sei lá o quê... Quando você baixa um jogo, né? De jeitos legais, obviamente, né? Ele vem em ISO, né? Tal... você tem um emulador, né? Sei lá... você baixa... o... o jogo ele vem numa ISO... tá? Mas não importa. Primeiro a gente precisa da ISO do Manjaro, né? Eu já tenho tudo aqui que eu vou precisar E... mas vamos lá... vamos fazer o caminho pra vocês, né? Pra onde eu tenho que ir Então, primeiro, você abre o seu navegador e você digita Manjaro O meu já tem aqui, vai ser manjaro.org, né? Que é a... é o site do Manjaro mesmo E aqui ele vai falar algumas coisas, né? Eles têm umas parcerias que vêm com... lugares que vêm de computadores, né? Eles já vêm pré-instalado, Manjaro, tudo, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer baixar Então, a gente vem aqui em download E... assim, eu... existem vários tipos de... é... de Manjaro, né? Eles vão se diferenciar a partir da interface gráfica Eu vou escolher o Plasma. O Plasma não é o principal do Manjaro Mas eu acho que é a mais bonita, né? É o que eu mais me acostumei A principal é a XFCE Mas também tem Gnome Esses são os três do time do Manjaro mesmo, né? Ou a galera que trabalha com esse grupo E aí tem a comunidade E a comunidade você vai ter outros, né? Você vai ter o Mate É... O Sway Tipo, outras versões que já tem aqui também, né? Tem do Gnome, do Plasma Mas, na verdade, isso aqui é pra processadores do tipo ARM, né? E aí sim, a comunidade que eu tava falando antes Aí você vai ter... é... do Bood, do Cinnamon É... do i3 Pra... já vem pré-instalado com o i3 É... e outras coisas, assim, então... Assim, tem muitas possibilidades, mas... Como eu falei, eu vou utilizar o... do Plasma, né? Então, você vem aqui, clica em download E ele vai dar as opções aqui Eu... normalmente eu... Você pode baixar por torrent É... eu... clico em imagem aqui Aí ele vai começar a baixar o ISO direto Igual tá ali, né? Então, beleza Próxima coisa A gente precisa... Qual que é a questão? A gente tem que passar essa imagem pra um pendrive E fazer esse pendrive se tornar um pendrive bootável, né? É... é o pendrive que vai... Que você vai colocar no seu computador E vai... e a partir dele você vai baixar todo o sistema, né? Então, a gente precisa tornar ele bootável E... assim, tanto que eu tenho aqui na frente O Rufus, né? O Rufus, ele é... Ele... é a função dele, né? Ele pega uma ISO e grava ele num pendrive Mas... eu vou utilizar o Ventoy agora Que... qual que é... qual que é o benefício do Ventoy? O Ventoy, ele suporta multi-ISOs Ou seja, você pode ter várias ISOs num pendrive E eu... e eu também percebi que a instalação dele é bem fácil E ele permite você poder... é... Você poder manter várias ISOs e não... E é bem tranquilinho de baixar, né? Então... Como é que a gente vai fazer? Você vem aqui e digita Ventoy Assim... né? Aí, beleza Você vai... você vai cair aqui no... no Google Você vem e abre o site deles, né? O Ventoy.net Aí você vai em Downloads aqui E... aí, beleza Como a gente tá no Windows, né? Eu vou selecionar o do Windows Aqui ele vai... ele vai cair no GitHub da... da comunidade, né? O Ventoy que tá produzindo A gente vem aqui nos releases, né? Os lançamentos E a gente vai pegar a versão do Windows, né? Então a gente desce aqui e vai ser o Ventoy 1.0.80 Windows Zip Aí a gente baixa Né? Você vai clicar aqui e ele vai baixar E ele vem... ele vem num Zip Aí, tanto que você abrir aqui, ele vem... Abre uma pastinha, tosse tudo o que você precisa Você só descompacta ele, né? Ele vai tá nessa pasta aqui E... aí a última coisa que você vai precisar, né? Um pendrive de 4 GB, né? Um pendrive... um pendrive de no mínimo 4 GB Porque a ISO do Manjaro é 3.3 GB Então... o mínimo ali é um pendrive de 4 GB Pra você fazer essa instalação Aí aqui você vem e seleciona o Ventoy 2Disc Você roda, né? Beleza? E ele vai puxar já o pendrive Então o meu é um sounddisc de 4 GB E... é simplesmente apertar install Assim... Daí ele fala, né? Tipo, onde eu vou formatar o... O dispositivo Aí você aceita, né? Tudo bem Normal E... você deixa ele rodando aí Eu vou... eu volto quando ele terminar Ó, tô terminando aí E... foi Terminou Então... Beleza? Ele falou, foi instalado Ok? Você fecha aqui Então você tem um disco agora a mais Que é o Ventoy Né? E o que você faz com esse disco? Você vem aqui no... Você... eita, pô Você seleciona ele E com a ISO já baixada Você só... é simplesmente arrastar pra dentro Aí ele vai copiar tudo Vai demorar porque é uma ISO de 3 GB, né? Então... Eu vou deixando aqui E aí eu volto quando terminar De novo Ó, terminando aí, galera Finalzinho A gente vai passar a ISO E... assim É básico, né? Vai ter a ISO aí E depois vocês vão ver como é que funciona Na hora de você selecionar qual ISO você quer instalar Né? Como eu falei no vídeo A gente vai fazer É... dual booting Ou seja É... O seu sistema Ele vai poder aceitar... Ele vai ter tanto o Windows Quanto o Linux, né? E quando você iniciar ele Você vai selecionar qual sistema operacional você quer Então o primeiro que a gente tem que fazer Eu só vou checar uma coisa aqui E ó... No meu HD principal Que é um SSD, na verdade Eu tenho 150 GB livres Então o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui Eu vou apertar um atalho bom aí pra vocês É o Windows X Né? A tecla Windows com mais X E eu vou em gerenciamento de disco Eu vou mexer um pouco no disco Para adicionar ele Porque o que eu vou fazer? Eu vou mexer com o disco 0 Que seria o principal do meu sistema Então eu vou ver aqui Né? Eu vou selecionar essa parte Que tem o C Onde tem a maioria O maior tamanho, né? E eu vou diminuir o volume Agora a gente tem que diminuir Em megabytes Só que eu quero tirar 100 GB, né? Então eu vou vir aqui Outro atalho é o Windows R Eu vou editar calc ali embaixo Eu vou abrir a calculadora Então eu quero 100 Vezes... É... Mil, né? Em bytes Né? Então aqui Eu tenho que tirar isso aqui do... Do... Do espaço do SSD Né? Então eu vou vir aqui Vou tirar isso aqui Ok Não foi, beleza Ai, ai É por causa da vírgula, né? Tá Ah... Tá, agora vai dar boa Ok Agora a gente vai diminuir E ele vai aparecer um espaço Que não tá alocado Ou seja, um espaço vazio Onde a gente vai baixar o Linux Então tem aqui agora 100 GB não alocados Pro... Pro Linux, né? Então beleza Com essa parte feita A gente vai agora desligar o PC E... Ligar ele Primeiro entrar na BIOS É... Solicitar pra ele botar Pelo pendrive Que a gente preparou, né? E aí é isso Então vai ter um corte aqui E eu vou voltar com o PC ligando Né? Bora lá Então... Algumas informações da minha BIOS Né? Deixa eu trazer essa pra cá Talvez... É... Beleza O que a gente quer... A gente quer mexer com o boot Né? O meu pendrive, né? O que aparece ali E agora é pra ele botar no meu pendrive, né? Ele reiniciou ali E a gente tá no ventoio, né? E aqui a gente pode selecionar Qual o sistema que a gente quer Se você tiver várias ISOs Como eu só tenho uma Vai ser essa mesmo Eu quero rodar ele no Manjaro É... Eu quero boot no modo normal Né? É aqui Essa é a tela normal do Manjaro E aqui já é uma... Já a primeira diferença Que é... Você quer os drivers visuais De open source Ou seja É... Os... Os códigos abertos Ou você quer os... Os drivers proprietários, né? Basicamente É... Se você tem uma placa de vídeo AMD Ou... O seu... Ou... Intel, né? É... Open source é o melhor pro Linux Né? Mas Se você tiver uma placa NVIDIA É... Você vai ter alguns problemas Quer dizer Você não vai ter problema Você vai conseguir ver Né? As coisas vão funcionar É... Mas... Pra jogar Você vai precisar dos drivers Originais da... NVIDIA Né? É... Que a NVIDIA não tem... Não tem... Os códigos deles não são abertos Né? Então... Então você escolhe Um desses aqui, né? Eu... Eu no meu caso A minha placa de vídeo é... É MD E eu também não vou jogar Então... Eu vou de open source mesmo Sem problema nenhum Né? Aí ele vai dar a tela presa de novo Ele vai tentar... Ele vai... Logar no sistema agora Ele vai começar a fazer esses... Esses logs do... Do Linux padrão mesmo Ó... Como vocês podem ver Ele já... Pegou... O tamanho da... Ele já adaptou Pro tamanho da tela, né? Então ele tá usando os drivers De vídeo Pra se adaptar ao sistema Então beleza Vocês já podem ver a tela do Manjaro aí E... Voa lá! Estamos no Manjaro Né? Deixa eu... De um pouquinho mais pra trás Aqui Ah... Tá... Deixa eu descer um pouquinho agora Ok... Eu quero descer pra poder mostrar a barra pra vocês ali, né? Então beleza Vocês têm... Estamos no Live CD O que é Live CD? Live CD é basicamente o... A gente não tem isso com Windows, né? Então... Por isso pode... Putz, meu... Nunca vi O Live CD basicamente é como se fosse um ambiente de teste Né? E é um ambiente de teste onde você faz a instalação do sistema em si, né? Então, por exemplo É... Como eu falei, é teste Então você pode vir aqui, abrir... É... Mudar um pouco, mexer no sistema Ver um vídeo no YouTube Você pode fazer o que você quiser aqui, né? Basicamente E testando antes de você baixar, né? Você é... Putz, eu quero ver se eu... Como é que funciona... É... Será que aparece uma HD aqui? Será que ele reconhece? Tal... Você faz os testes que você precisa e aí você baixa ele Mas eu já sei que vai funcionar tudo o que eu preciso Então eu vou baixar o sistema Ele... Não tá muito bom de ver, peraí Eu vou naquela opção ali em cima Que é o Install Manjaro Linux, né? Então eu dou dois cliques nela E a gente vai abrir um instalador padrão Do... Na maioria das distros de Linux, né? Vocês vão ver essa pancarinha aí Então vamos lá É... Isso aqui vai ser rapidinho É... Linguagem Eu vou deixar português mesmo Localização Não importa muito A localização na real só importa pra... É... Pra fuso horário, né? Mas... São Paulo é o mesmo de Curitiba Então... Tá tudo bem Vou deixar Curitiba Agora o teclado É... O meu teclado tem... Eu... Ele já selecionou que o meu teclado vai ter português Brasil O... O padrão dele eu vou deixar o padrão E aqui embaixo É que você pode... É... Testar o seu teclado, né? Então... Você pode escrever algumas coisas Tipo... Olá... Sabe? E o... Eu não sei quem é direito Acho que é o Diolinux Ele sempre recomenda você escrever... Maçã Aqui porque a maçã tem esse cedilho e acento Então você já vê se tá tudo certinho, né? Tá, beleza Vai tá tudo de boa Vai tá tudo de boa A gente vai dar um próximo E agora... Talvez a parte mais difícil Né? Mas fiquem tranquilos que... Daí vai dar tudo certo, beleza? Qual que é a questão aqui? Aqui é onde a gente vai realmente separar e apontar onde vai tá as coisas no HD, né? Onde a gente vai particionar E a gente vai selecionar a partir do espaço que a gente liberou do Windows, né? Como vocês viram anteriormente Ele tem umas opções aqui, né? Tipo, instalar o lado a lado que ele faz automaticamente Ou substituir uma partição É apagar o disco inteiro e... É... Fazer a partir disso Ou fazer o manual Eu vou fazer o manual porque... Eu acho que é mais rapidinho E... E... Assim... Se vocês seguirem aqui o que eu vou fazer Eu não tenho muito como errar, né? Então vamos lá Deixa eu dar o próximo Primeiro eu preciso apagar essa... Beleza Eu só tinha que apagar aquilo ali Não... Foi um erro meu antes de gravar Então, né? Como é que tá aqui? Vocês tão vendo que tem um espaço livre de 100 GB Que foi o que a gente liberou, né? Do... Do Windows Então a gente... Assim... A gente tem que começar a construir a partir desse espaço vazio, né? A gente vai construir nosso prédio nesse terreno Então a gente vem aqui e seleciona esse quadrado Que é o espaço livre, né? O... Quadrado não Esse retângulo cinza Eu clico aqui Ou você pode clicar aqui embaixo Que é o espaço livre É que tem um que é um mega só E eu quero que for um... For 100 GB, né? Aí eu venho aqui e criar Então basicamente A gente tem que criar três partições pro Linux Né? Sendo elas... Eu vou deixar na tela aí também É... A gente tem que criar uma partição de boot Uma partição de swap E uma partição... E a partição do sistema, né? A raiz do sistema Uma explicação rápida, né? O boot Ele vai guardar todas as informações Pra ele acessar O sistema Quando você ligar o computador É... Então o... O Manjaro Ele fala que ele precisa de no mínimo 300 MB É uma partição de no mínimo 300 MB Pra ele conseguir bootar sem problemas Então a gente vai criar uma de 400 Só pra ter certeza, né? O swap O que é o swap? Em resumo O swap é bem... Não é muito complicado Mas a teoria, né? Ele fica... Tudo que você estuda bastante Fica complicado Mas... Em geral É um resumão Assim Swap é... É assim Por exemplo Você tem a sua memória RAM do seu computador Quando ela se esgota Ou seja Você tá gastando Você tá lá Torando de programa Abriu 20 GABA do Chrome O computador tá Cuspindo sangue Então é uma loucura É... O que que o Linux vai fazer? Quando ele passar do limite Ou seja Ele não pode mais colocar Ele não pode mais utilizar Essa memória RAM Ele vai abrir um arquivo Já pré-salvo no seu computador Pra ele ir armazenando as coisas E depois apagar, né? Memória volátil Então ele vai ser Como se fosse um... Um acostamento, né? Algo pra... É... Alocar essa memória É que... Tá vindo extra, né? E... Ok Então é mais pra... Pro seu sistema não travar Se você não alocar o sistema Trava, né? Ou... Crash, né? Ah... E aí a última vai ser a raiz Que é basicamente Onde vai estar o seu sistema, né? Então vamos lá Primeiro eu falei do... 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 Do deboot Então eu vou criar uma de 400 400... É... Megabytes Do GPT Isso tá certinho já Né? E o sistema de arquivo Vai ser o FAT32 Que é o... Sistema padrão Normalmente você formata O seu pendrive Em FAT32 É... Ponto de montagem Aqui você pode escrever um texto Na liberdade não É... Ponto de montagem Você vai colocar O que que... O que que se refere Essa partição Ela é uma... É de boot Mas na verdade Ela é uma boot EFI É... Tanto que ele pede Se você não colocar Ou no próximo passo Ele pede pra você voltar E colocar Né? Deixar marcado Que é boot Traço EFI Né? Isso é pra... Pra Bills reconhecer depois Né? E aí eu... Eu venho aqui embaixo Nos marcadores Né? Nesse aqui Você pode escrever Né? Tipo... Ah... É... Pra você não se perder Depois Mas eu... Eu... Normalmente não coloco E... De marcadores Aqui eu venho E eu coloco É... Boot Né? Porque... Pra bootar Simplesmente Né? Então a gente dá um ok E vocês podem ver A gente tem uma... Uma nova partição Aqui De 400 Mega É... Vermelha aqui Então Vamos criar o resto Seleciona o... O desconhecido Que sobrou Que é o 99 GB Ali Vamos criar o swap Sobre o swap Ah... Eu normalmente Faço um swap Referente ao tanto De memória Que eu tenho Ou seja Eu tenho 8 GB No meu computador Eu vou criar um arquivo De 8 GB E... Tá... Como é que eu faço Pra passar De GB pra Mega Porque aqui tem que estar Em Mega Né? Então aproveitando Que a gente está No Live CD Né? A gente pode usar A calculadora Aqui Ah... Você pode Tem um aplicativo Da calculadora mesmo Né? É... Ao... Calc, né? Do Cadê Mas você pode usar Essa barra Pra inserir Tipo uma conta matemática Né? Então basicamente Eu quero 8 Né? São 8 GB E 1 GB Equivale a 1024 MB Então a gente vai ter o resultado Que é 8192 Então a gente vai Tocar aqui 8192 O sistema de arquivo Ele vai ser Linux Swap Pra ele Pro sistema já reconhecer Que eu não vou acessar Esse arquivo Só ele vai acessar Que é pra ele fazer Pra ele administrar isso Aí de marcador Tanto que ele nem deixa Você colocar ponto de montagem Porque não faz sentido E no marcador Eu coloco o Swap Aqui Ok Beleza? Já temos Mais uma partição Que é o Swap E por fim Lembra que eu falo Assim pro resto Seleciono aqui Eu vou criar uma partição Eu não mudo aqui Porque eu quero o resto Sistema de arquivo Eu vou usar o EXT4 Que é o padrão Né? E Beleza? E Ponto de montagem Ele vai ser só a barra Porque é a raiz Né? Então é a primeira partição Tem que ser Tipo aí É a base do seu sistema Né? Então o root E eu vou marcar lá no final O root Aqui A raiz Né? Vou dar um ok Então tudo criado Vou dar um próximo Viu? A parte A parte complicada Já foi, galera Agora é só Escrever nomezinho Então eu vou colocar Arthur Mel Nome Ele já assume os nomes Mas se você não gostar Você pode mudar aqui Ele dá um nome pro seu computador Tranquilo Ele pega a partir da sua placa mãe Senha Eu vou definir uma senha E eu vou colocar Que ela seja a mesma senha Do administrador Então vou colocar uma senha Aqui Bem bobinha Só pra eu Poder ter uma senha E eu normalmente Eu deixo desmarcado Se entrar automaticamente Sem perguntar Eu gosto sempre de De eu colocar a senha Antes Né? É mais seguro Obviamente E agora Incrivelmente A gente só vai dar um próximo Ele vai dar todo um resumo Do que a gente fez Então, ah Você selecionou Que você tá em São Paulo Que você quer em português Você quer esse teclado Esse padrão Você particionou o disco Desse jeito Tipo, basicamente Agora o disco Não tá particionado Né? Quando eu apertar instalar Aqui ele vai fazer Essas modificações Então, eu aceito Né? Faz sentido aqui Como eu deixei Vamos instalar Ah Daí ele fala Né? Ele vai fazer a alteração No seu disco Se você autorizar Não tem como voltar atrás Mas você fala Beleza É isso que a gente quer mesmo E agora ele vai instalar Né? Eu vou deixar ele instalando E eu volto Quando ele estiver terminando Não tem muito o que fazer aqui É só esperar Ah Beleza, galera Então Agora ele terminou a instalação Vocês vão ver essa tela aí Né? Ele vai falar Tudo pronto O Major Linux 21.3.7 Nova versão que tá Né? Foi instalar no seu computador Agora você pode iniciar O seu novo sistema Ou continuar usando o ambiente Live Manjaro Linux Né? Ou Live CD Né? Eu Não tô afim Né? Eu já Já fiz a instalação que eu queria Tudo Tudo certinho Eu vou marcar pra ele reiniciar E eu vou apertar Concluído Só que antes Eu vou voltar na BIOS Eu vou aproveitar Que ele vai reiniciar Eu vou no meio do caminho Abrir a BIOS E eu vou voltar As configurações Pra ele botar No dispositivo certo Né? Então vou dar Concluído aqui Ele vai dar uns logs Do Linux Eu já vou apertando O DEL Que é o que eu vou precisar Né? Eu já consigo ouvir a tecla Loucamente aqui DEL Vamos lá Voltamos na BIOS Fazer isso rapidinho Né? Eu já sei onde é as coisas Então vai ser BIOS Ah, aqui ele já configurou certinho Ah, aqui ele já configurou certinho Ele colocou que o manjaro Vai iniciar primeiro E aí depois ele colocou Meu pendrive Tá tudo bem Justo Então, toda vez que você iniciar Então, toda vez que você iniciar o seu computador Se você colocar pra ele iniciar A partir do manjaro Você pode escolher se você quer entrar no manjaro Ou no Windows Eu vou no manjaro por enquanto Porque é o estrutural, né? Então, vamos lá Ele vai iniciar Ele vai abrir essa tela aí Eu vou colocar minha senha E, voilá Estamos nessa tela de novo Vocês viram no LiveCD É a mesma tela de inicialização Ele vai ter essa mesma telinha aqui também Eu vou aqui já desmarcar Que ele fala que Se você deixar marcado Ele vai Ele vai mostrar essa tela Toda vez que ele iniciar o sistema Eu vou desmarcar Eu só quero Não quero que isso apareça mais E, beleza A gente já está no sistema Eu vou fazer um corte rapidinho Porque eu vou mudar Eu vou baixar o OBS aqui rapidinho E aí eu Continuo com as configurações básicas Do sistema pra vocês, tá? Eu não vou Vocês não vão perder nada Beleza? E, então vamos lá Para os primeiros passos, né? É... Seguinte Primeira coisa que eu recomendo vocês fazerem Vocês estão aqui, né? Vocês vêm e procurem o terminal Você pode vir aqui Escrever terminal Aqui ele vai dar o console Na verdade o nome do terminal É o console com K Que é o terminal padrão do KDE, né? Ou ele vai estar aqui, ó Na barra aqui Então eu vou vir aqui E vou selecionar ele Beleza, temos o console E, assim, o que a gente vai fazer A primeira coisa A primeira coisa É que, assim, lembra no vídeo Da... Que eu dei um pouco das definições Do que seria esse projeto E tal E eu falei que o ARC Ele é... Ele é a base rolling release Ou seja, ele tá sempre... Você tá sempre buscando coisas de repositórios Assim, querendo ou não Isso é base Linux Mas... A questão é que... Existem muitos servidores, né? Onde são armazenados Seus repositórios ou clonados, né? Então a gente precisa Apontar pro computador Qual que é o melhor Pra ser utilizado Qual que é o servidor melhor E, assim... Quando eu digo setar Não é você aqui, sabe? Conectando Você só tem que rodar um comando Que é basicamente Se você não rodar esse comando O computador vai pegar o padrão Que provavelmente vai ser um Que seja bem longe Do Brasil, por exemplo E você vai ficar com a taxa de download Bem baixa, né? Então a primeira coisa que eu recomendo Vocês virem aqui Digitarem sudo Pacman O pacman é o... É o gerenciador de pacotes Padrão do ARC, né? Então você vai dar sudo pacman Traço Mirrors Esse comando eu vou deixar na descrição, tá? Menos g O que que esse comando tá fazendo? É... Primeiro o sudo É... É o comando pra... É como se você rodasse em administrador No Windows, né? Então você dá um sudo Pacman mirrors Então ele... Você tá falando que você quer acessar Os mirrors Que são esses... Os servidores, né? Que vão espelhar O repositório pra você E... Traço g Você quer que ele faça Ele list global, né? Então o que que ele vai fazer? Eu vou dar enter nesse comando Eu vou... Como eu vou dar um comando sudo Eu tenho que informar minha senha E aí agora Ele vai tentar se comunicar Com todos os servidores Do Manjaro mesmo, né? E... Assim, isso vai demorar um pouco Né? Esse comando demora Mas vale a pena porque A partir disso, ó Vocês já conseguem ver ali No começo Que a Austrália Ele pingou com 2.1 mili... É... 2.1 segundos Quer dizer 2.1 milissegundos E o Brasil foi 0.1 Né? Então Assim, a gente... A gente tá buscando um servidor mais próximo, né? Então beleza Ele... Na verdade ele vai até que foi rapidinho O que ele fez aqui Ele rodou o... Ele já achou com o servidor mais próximo Né? Ele salvou esses servidores Na lista Em ordem Então o primeiro ficou o global Na verdade No global Depois ficou o do Brasil E depois o Chile, né? Depois tem a lista ali E... Agora Com isso feito Eu vou dar um clear aqui Né? Um comando pra limpar a tela do terminal Ahm... Eu vou atualizar o sistema Assim, vocês vão ver que não vai acontecer Do jeito que eu quero Por quê? Porque Pra eu baixar o OBS Eu tive que atualizar o sistema Não teve jeito Mas o que vai acontecer? Vocês vão digitar esse comando Eu vou também deixar na descrição Que é sudo pacmin Então você tá acessando as configurações do pacmin E você tá dando um comando Que esse comando basicamente É um comando de atualizar o sistema Né? Quer dizer O traço S é pra você baixar E o Y vai Vai referenciar a atualização do sistema Né? Então você dá um enter E ele vai buscar As atualizações Como vai ser a primeira vez Que você vai ter feito isso Né? Teoricamente Você vai puxar um monte de coisa pra você Pra mim ele vai Ele vai procurar E ele não vai dar em nada Em teoria, né? Porque não tem nada pra se baixar Na verdade até teve o Firefox E até é bom mostrar Porque isso vai aparecer Ele vai aparecer Continuar a instalação Ele vai listar tudo que tem E cara Basicamente é apertar enter Você pode escrever o S maiúsculo Mas É uma dica Se no terminal do Linux tiver um S maiúsculo Quer dizer que apertar enter vale do mesmo jeito Né? Se tiver S minúsculo aí você tem que digitar Aí eu dou um enter aqui Ele vai fazer a instalação dele Né? O de vocês vai demorar um pouco mais Porque ele vai atualizar todo o sistema Mas como a gente atualizou os O Né? Os Como é que é o nome? O Mirror Vocês podem ver que eu baixei o negócio A 97 É Megas Por segundo Né? Então foi bem rapidinho Daqui Então Né? Beleza A gente já tem aqui um Um sistema que tá atualizado E com os mirrors atualizados É provavelmente ele vai pedir pra você reiniciar Mas é aquilo, né? Você vai Você vai Fecha Original Do jeito que eu mostrei antes Tudo normal Então agora Eu vou mostrar pra vocês Como vocês baixam o EA Né? Porque assim O Agora voltando mesmo, né? Eu falei no vídeo anterior que O O Arc ele funciona, né? A base de repositórios Do Arc, né? Então tem o Tem os repositórios do Arc E pra Só que assim É meio difícil você navegar Entre o Entre Nesses repositórios, né? Então existe ferramentas pra facilitar E eu vou mostrar pra vocês A ferramenta EA Que, cara, facilita muito Então, vamos lá Você abre o seu navegador aqui Vou usar o Por enquanto é o Firefox Que é o padrão do Manjara Da maioria das distros de Linux E eu vou escrever EA Installing Que eu quero, né? Baixar o Installing Eu vou deixar esse link aqui na descrição também Junto com o site do Manjara Do Ventoy E assim Isso Isso aqui A gente vai fazer Copiar e colar do site Então Vamos lá Primeiro A gente tem que baixar Tanto o Git Quanto o Go Né? Tipo, linguagem de programações Né? O Git Pra você poder clonar os repositórios E o Go Pra Provavelmente Que é a base da programação do EA Né? Pra você poder compilar o EA Então vamos abrir o terminal aqui de novo Então a gente Ah Pra você copiar Ó Primeiro eu colar, né? Pra você colar algo em um terminal Você tem que apertar Ctrl Shift E aí V Né? E se você quiser copiar Você seleciona tudo isso aqui Né? Você vem com o mouse aqui Eita Seleciona E você Pra você copiar É Ctrl Shift C Né? Então Vamos dar um Enter aqui Né? A gente quer Esse A gente quer baixar É Rodar esse comando Sim Eu quero baixar o O Git E o Go Né? Baixou Rapidinho Beleza Ficou mais bom atualizar os mirrors Agora a gente vai clonar o repositório deles Né? E ele passa o endereço ali Então a gente vai Vê aqui Então é Git Clone Né? Do Git Acho que vocês já sabem Né? E a gente vai clonar o repositório Que tá nesse endereço aqui Beleza? Então Ele Esse repositório tá no nosso PC Já Né? Então Próximo comando CDI E a gente vai acessar a pasta Né? CDI E já tamo na pasta E agora A gente vai rodar Um Assim O que que diz aqui Né? O próximo O próximo Ele diz pra Ele fala que finalmente Use o comando abaixo Para compilar e instalar o programa Que é o make package Traço SI Né? Então ele vai Aqui como ele falou Ele vai compilar E a partir da De compilar o programa Ele vai baixar o Né? Instalar tudo O IA Só que assim Se a gente tentar Ah Vocês vão ver Eu vou tentar Só copiar o comando aqui Né? Pra vocês verem Né? Então ele vai tentar compilar Sozinho Né? Né? E aí galera Então Não entendi O que aconteceu Né? Ah Tá Basicamente Eu rodei o programa E deu certo Ele baixou o IA Né? Só que assim Ó Isso então Não vou conseguir mostrar Pra vocês Né? Caso Você não Consiga baixar Né? Caso ele dê um erro É porque tá faltando O make O make é um programa Que faz Que faz a compilação De outros programas Né? Se faltar Isso Aí você digita Esse comando aqui Que eu vou deixar Na descrição Também É sudo pacman Traço É traço S maiúsculo Né? Que vocês sabem É pra baixar as coisas E você vai digitar Base Devil Né? Então ele vai baixar Um pack De ferramentas Pra um Tipo de developers Né? De desenvolvedores Então aqui ele vai ter Desde o make Até Compilador de C Todos os negócios Né? Um monte de configuração Tipo um monte de programas Que você Já consegue utilizar Né? Então Aqui ele vai Ele vai listar Todos A gente quer Eu acho melhor Já baixar todos Não pesa tanto Assim Então você vai E só dar enter Né? Que o padrão Tá ali Né? Padrão todos Então vou apertar aqui E vou dar um sim De novo Confirmar Ele vai baixar Tudo Né? E Perfeito Funcionou Ah Pra ser bem sincero Eu acho que ele Ele já tinha baixado EA Quando eu baixei OBS Mas Sei lá Não importa agora Porque Vamos dar um clear Aqui Ah Eu vou até Fechar O Fechar esses aqui E eu vou abrir O terminal de novo Por quê? Porque eu quero Eu quero iniciar Da raiz Né? Basicamente Temos Estamos aqui E se você Digitar EA E ficar verde É porque Ele tá baixado Então assim Lembra que eu falei Que ele facilita? Né? Como assim facilita? Vou dar um exemplo Que você Quer baixar o Discord Por exemplo Você quer o Discord Um jeito de você Baixar o Discord É você vir aqui Né? No adicionar Remover programas Ele vai listar alguns Você vir aqui na busca Editaria Discord Né? Ele vai estar aqui Você vai baixar Tudo Vai funcionar Mas Lembra que eu falei Que o meu foco Nesse projeto Vai ser mais o terminal Porque Eu acredito Que se você Souber o terminal Você pegar Jeito com ele Você consegue se virar Na maioria das distros Né? E também Facilita muito o trabalho Fica bem Mais rápido Então aqui A gente já tá aqui Né? Eu vou digitar Como é que eu baixo O Discord Pelo EA? É simplesmente Digitar EA Espaço Discord Quando eu der Enter Ele vai buscar Todo o repositório Pelo Pela palavra-chave Que eu passei O Discord E assim Você vai ter Várias opções Tipo Ah Configuração Pro Discord É Pra melhorar O som Não sei o que Lá Um monte de coisa Ele vai falar Que é do AUR Mas assim Basicamente Se você tá pegando Um programa grande Que você quer baixar Normalmente é o primeiro Né? Que é o aqui É o Community Discord É a versão A versão dele Tá 00.20 E Daí você seleciona Qual o número Que você quer A gente quer o primeiro Então a gente coloca um Digita a minha senha Né? Porque é um comando Sudo Vamos baixar o Discord E É isso Então Como é que eu Como é que eu uso O Discord agora Aperto o botão A O botão do Windows Né? E é irônico Mesmo O botão do Windows Vou escrever Discord Já apareceu aqui Vamos dar um Vamos dar um Enter E voilá Temos o Discord Funcionando aqui Então Então acho que foi isso galera O vídeo de instalação Eu já ensinei Tanto você Como você faz Desde o Windows E como você já Consegue configurar o mínimo Para facilitar muito A sua vida No No Manjaro E E Aquilo Esperem Vídeos futuros Já Tenho planejado Vários vídeos Então o próximo vídeo Vai ser sobre Personalização Que é o que mais Me atrai no Linux É você poder mexer No seu sistema Você poder mexer Nessa barra Colocar no lugar Que você quiser Sabe Eu vou Eu vou fazer Uma personalização Vai ficar legal Então esperem O próximo vídeo E espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Deixem nos comentários A gente vai responder O mais rápido possível E Boa sorte Na sua jornada E também Que O Linux Vai te fazer Muito feliz Eu espero Então é isso galera Beijão Tchau Tchau